Salve, salve, galerinha! Aqui que vos fala, Carlão Xandão Alê, na área novamente pra você! E Juliana Tigano junto com vocês aqui em Caconde, e o nosso destino hoje é o mirante de Caconde. É isso aí, né, galerinha? Vocês estão vendo a entrada do mirante ali, entre aqueles dois números 11, que segundo aí, né, o misticismo todo ali, ele se revela aí um portal aí, né? Um portal dimensional, né amor? É, e que assim, né, disseram aí, dizem as lendas, a história, né? Falaram isso que agora são 11 e 11 agora? Não, meu amor! Então, galera, né, diz a história aí que quantas vezes assim, repentinamente, a gente de repente tá lá sem fazer nada, olha no relógio, 11, 11 horas, tal, enfim, tem todo um misticismo em cima disso daí, e que esse portal leva ao nosso eu superior, galera. Isso, então, exatamente por levar ao nosso eu superior, cada um sente de uma forma diferente. Vamos ver como a gente se sente, vamos conhecer esse lugar? Bora com a gente, galera! Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Aqui pela represa do Graminha, Graminha é isso? Isso, represa de Graminha. E essa natureza exuberante, nossa, não tem palavras. Olha, galera, a estrutura aqui também é muito, muito legal, né? Tem os banheiros químicos ali, tem uma lanchonete, se você quiser tomar alguma coisa, comer alguma coisa ali. É muito, nossa, mas o que manda aqui, galera, é o visual. O visu é incrível. Olha, amorzinho, vamos dar uma voltinha bem devagarzinho pra ver o lado da represa e o lado da mata? Muito lindo. Olha, gente, que delícia. Aí, galera, o sol lá atrás, ó, ele vai se pôr ali, ó, atrás das montanhas, galera. Olha, galera, olha só, olha só, olha lá, olha lá, a parte da represa, galera, olha, olha, olha isso. Galera, aqui tem mais de mil metros de altura, né, mil cento e pouco, e mostra um visual, assim, maravilhoso da cidade. Eu tô repetindo muito do visual, é porque é espetacular demais. É, isso aí, galera, então, assim, lugarzinho de paz, tranquilo, né? É, que nem eu falei pra vocês, tem a lanchonete. Talvez, isto é, na nossa opinião, o que pode quebrar um pouquinho, né, esse sentimento de paz, é que a lanchonete tem uma caixinha de som ali, então, às vezes, fica com um somzinho um pouco mais alto, né? Na visão do casal triplo, não combina muito com, né, o local, mas... Embora seja uma música calminha também, gostosinha, pra quem gosta, né, amor? É isso aí, galera. Então, assim, é totalmente asfaltado pra chegar aqui, tá? É uma subidinha que não exige muito do carro, não, tá, galera? Então, aí, ó, mais uma opção aí, aqui, em Caconde, galera. Quem vier pra Caconde não pode deixar de visitar o mirante de Caconde. É isso aí, galera, e a dica de hoje do casal triplo 360 pra vocês aí, ó. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, e vamos terminar aqui, ó, na paz. 360 já foi, vamos fechar na reprise. E vamos nessa maluco.